Vem! 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 Olá! Um... Dois... Três! Gol! Companhia! Companhia! Braços pra frente! Braços pra frente! Chuchuá, 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 uau, uau! Chuchuá, 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 uau, uau, uau! Companhia! Companhia! Braços pra frente! Braços pra frente! Mãozinhas fechadas! Mãozinhas fechadas! Chuchuá, 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 uau, uau, uau! Chuchuá, 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 uau, uau, uau! Companhia! Companhia! Braços pra frente! Braços pra frente! Mãozinhas fechadas! Mãozinhas fechadas! Dedos pra cima! Dedos pra cima! Chuchuá, 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 uau, uau, uau! Companhia Braços pra frente Mãozinhas fechadas Dedos pra cima Ombros franzidos Companhia Braços pra frente Mãozinhas fechadas Dedos pra cima Ombros franzidos Ombro franzido Cabeça pro lado Companhia Braços pra frente Mãozinhas fechadas Dedos pra cima Ombros franzidos Cabeça pro lado Bumbum para trás Pé de pinguim 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 Tchau 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 Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal E deixe, e deixe, e deixe o seu legal E aí, Xicleve?